O Conselho Nacional de Justiça divulgou que 59 juízes no Amazonas estão sendo investigados, o que coloca o Estado em terceiro lugar no ranking de magistrados que respondem a processos administrativos. Samira Benoliel tem mais informações. Em coletiva imprensa, agora à tarde, a desrebagadora Socorro Guedes, corredora-geral de Justiça, explicou os dados divulgados pelo CNJ. Segundo ela, não existem 59 processos contra juízes, e sim 59 procedimentos administrativos, reclamações contra juízes ou demora no processo, excessos de prazos. Muitos deles dizem respeito somente a excesso de prazo, que normalmente na corrigedoria, do que tudo que entra, 80% tende ao arquivamento. Portanto, o fato de ter esse número aparentemente tão expressivo é porque ali está tudo. A desrebagadora afirmou ainda que enviou 10 processos ao CNJ, 6 estão em andamento e 3 já receberam a sentença. Hoje pela manhã eu conversei com o assessor do ministro Peluso, para que nós pudéssemos confrontar esses dados. E ele me disse que o próprio conselho irá retificar esses dados. Má conduta de juízes podem ser denunciados no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, que está aparecendo agora no seu vídeo. Samira Benoliel para o Bande Cidade. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Amazonas fica atrás apenas de São Paulo, com 134 processos, e Piauí, com 211. Segunda-feira, véspera de feriado, e a população aproveitou para ir às compras. Logistas do centro de Manaus registraram vendas acima do esperado. Na véspera de mais um feriado e com o Natal chegando, os lojistas esperam superar as vendas de fim de ano registradas em 2010. Nas ruas, quem foi ao comércio nesta segunda-feira não voltou para casa com as mãos vazias. A gente procura um bom atendimento e procura preço também, né? A Rua Estreita ficou sem espaço para tantos produtos. Aqui o brilho do Natal já está por toda parte. Segundo este gerente, são eles os mais procurados neste fim de ano. Ficado de Natalina, efeito de Natal, toda a ornamentação de Natal, o pessoal está comprando a alva de Natal e tudo, e está movimentando. Na disputa pelo cliente, Tônio afina a propaganda e anuncia novidades. Olha, aqui a Nova Jango tem muitas promoções para você, onde você vai economizar muito mais. Porque a gente não pode deixar de agradar o cliente, porque o cliente está sempre em primeiro lugar em todas as lojas. A loja registrou aumento de venda nas últimas semanas, e o vendedor conta a estratégia que dá certo. A nossa visão é atendimento por excelência. Nós gostamos que o cliente saia satisfeito e que compre algo que lhe agrade, não só no preço, mas como na mercadoria. Dona da Cineide é cliente assídua, vem ao centro pelo menos uma vez por semana. Pesquisar os preços, porque tem preços que tem preços altos, outros menores, e a gente procura onde estão os melhores. Observe uma boa qualidade, um bom atendimento, preço, acho que nesse final de ano tem que dar uma boa pesquisada para saber muito bem onde você vai investir seu dinheiro. É isso aí, as lojas do centro de Manaus e dos shoppings da cidade abrem as portas nesta terça-feira em horário normal. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a SUSAN, todas as unidades de urgência e emergência, como pronto-socorros e serviços de pronto-atendimento, que são os SPAs e maternidades estaduais, vão funcionar normalmente. As unidades que atendem com consulta agendada, como os Centros de Atenção à Melhoridade e a Criança, fundações de saúde e policlínicas, não funcionam neste feriado. O Natal Solidário deve arrecadar este ano 450 mil brinquedos que serão distribuídos na periferia de Manaus e em cidades do interior do Amazonas. Diretores da indústria e do comércio se reuniram hoje para definir as estratégias do Natal Solidário. Há nove anos, fábricas do Polo Industrial de Manaus e lojistas arrecadam brinquedos para distribuir na periferia da cidade. Este ano, além da capital, a ação deve ser levada ao interior do Estado. Ano passado nós tivemos em torno de 50% das lojas que vendem produtos infantis, brinquedos e roupas participando. Este ano nosso objetivo é chegar pelo menos a 60%. 450 mil crianças devem receber os brinquedos. Algumas lojas vão disponibilizar ainda depósitos para quem quiser ajudar. Existem empresas que deixam, digamos, caixas coletoras para que sejam feitas coletas também dentro das próprias empresas. Quem tem um brinquedo usado, deixa lá nas lojas. Mas a maioria, 90%, são brinquedos novos arrecadados no próprio comércio. A arrecadação termina no dia 15 de dezembro. Todas as zonas de Manaus devem ser beneficiadas. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes e à Hipertensão. Medidas simples de prevenção e tratamento dessas doenças podem ser adotadas no dia a dia. Este autônomo convive com diabetes há 15 anos. Nunca interrompeu o tratamento e reconhece a importância do combate à doença. Eu tenho que dizer para essas pessoas que não param de fazer o tratamento, porque é muito importante e é uma doença que não tem jeito. A única solução é o tratamento, para que a pessoa vive mais um pouco. Seu Valdir é mais um na lista de diabéticos em Manaus. São mais de 10 mil só na capital. Faz o exame de glicemia, mede a pressão e, se confirmado, ele passa na consulta com o clínico. O clínico receita a medicação a ser usada. Ele fica acompanhando com a gente uma semana, tanto fazendo glicemia, tanto verificando a pressão, para ver se realmente o remédio está surtindo efeito. E depois de uma semana ele passa a vir mensalmente, quinzenalmente, e de três em três meses ele repete os exames e passa novamente na consulta com o clínico. A hipertensão é outro problema. Pelo menos 15 mil manauenses sofrem com a doença. Veja como é simples identificar diabetes e hipertensão. No caso do diabetes, os sintomas mais comuns são sede intensa, suor excessivo e vontade maior de urinar durante a noite. Já no caso de hipertensão, o sintoma mais comum que acomete os pacientes é dor de cabeça e nuca. Atos simples como praticar atividades físicas ou mesmo ter uma boa alimentação pode ajudar a controlar ou combater a hipertensão e o diabetes. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Diabetes e Hipertensão, as unidades básicas de saúde reforçam a importância do tratamento. Todas as unidades da Prefeitura e do Estado têm disponível o exame de glicemia capilar, que é aquele que fura só o dedinho para analisar e avaliar a glicemia. E os aparelhos de pressão para verificar a hipertensão não custa nada, é gratuito, pode ser feito em qualquer horário, nas unidades básicas. Para mais informações sobre prevenção e tratamento do diabetes e hipertensão, basta acessar a página da Secretaria Municipal de Saúde na internet, sensa.manaus.am.gov.br. Agora o esporte, o vôlei de praia esquentou as areias do Sesc nesse fim de semana. O Circuito Amazonense classificou seis duplas para participar do estadual de vôlei, que acontece no próximo sábado. Na areia, força, concentração e muita estratégia. Tanta preparação tem apenas um motivo. Para estar pronta sábado e domingo, o circuito estadual, que também vai ser um nível muito alto. É bom ter essa prévia, né, para a gente poder pegar um pouco de volume de jogo, testar logo esse clima aí. Trinta e oito duplas participaram da sexta etapa do Circuito Amazonense de Vôlei de Praia. Nesse fim de semana no Sesc, as três melhores equipes, femininas e masculinas, vão representar o Amazonas no estadual. E aí, esses classificados daqui são indicados para jogar, representar o Amazonas. E quem incentiva esses atletas amazonenses é essa turma aí. Aqui os familiares enxergam no vôlei muito mais que um estilo de vida. Ah, eu estou aqui para torcer pelo meu marido. Pela dupla amazonense, né, que vão? Pela dupla amazonense, pelo esporte para se popularizar mais, que o vôlei de areia é um esporte com muitos atletas bons em Manaus. A ideia do torneio foi popularizar o esporte e mostrar os talentos, mas também é preciso apoio. Para a competição estadual de vôlei, que acontece nos próximos dias 19 e 20 de novembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, são esperadas 84 duplas de seis estados brasileiros, entre eles Amapá, Pará, Rondônia e Mato Grosso. Para que a gente possa alavancar e fazer as competições de categoria de base. É o Sub-21 que a CBB já vem realizando e nós precisamos ter um representante da Amazonas no Circuito Banco do Brasil Nacional. E essa edição termina aqui. Agora você também pode acessar a página da Band Amazonas. O endereço eletrônico é o www.band.com.br barra Amazonas. Para você é um ótimo fim de tarde, aproveite seu feriado e até amanhã.